André, 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 quem é João? Falaram que era o João, pediu o João, o João tem um currículo mais... O senhor é uma... Elaboração de campanhas, slogans e frases de efeito para folhetins e comerciais, me fala uma frase de efeito aí que você criou. Bom, eu fiz no Photoshop a foto da vereadora, um coração e coloquei uma frase, amor de mãe não tem igual. Você inventou essa frase? Não, ela existe, mas é uma... Sozinho, mas foi ideia tua assim. O que você fez? É, não tem nada. O que você fez? Não, sim, nunca trampei. Nunca trampou? Nunca trabalhei. Não é na feira que você está arrumando um emprego? Foi mal, desculpa. Nunca trabalhei. Nunca trabalhou. Quantos anos você tem? E nunca trabalhou? O que o seu pai faz, sua mãe? Meus pais são separados. Será que eles se separaram por sua causa, você acha? Não. Me fala por que você quer trabalhar aqui. Eu quero trabalhar aqui porque eu gosto do programa. Mas o programa nem estreou ainda. Bom relacionamento interpessoal. Mano, o que você chama de bom relacionamento interpessoal? Que tipo de qualificação é? Você fez um curso de relacionamento interpessoal? Não, me dá bem com as pessoas mesmo. Você dá bem com as pessoas? É um programa de comédia, né? É um programa de humor. Você acha que você tem... Porque eu estou vendo aqui, você fez turismo. Eu fiz. Já é uma comédia, não. Já é uma piada. Uma piada sem graça, né? Você tem calo na mão? Não, cara. É bateria, de tocar bateria. Você toca bateria? Toca o violão e bateria. Ô, louco. Você não é viado, não, né? Não, pô. Free gay. Você é viado? Não. Mas você é homofóbico? Não. Porque aqui a gente trabalha com muito gay. Quando eu perguntei se você é viado, eu notei que você falou, não, não. Não, eu não sou mesmo. Eu tenho vários amigos. Um dos meus maiores amigos é gay. Ah, não é que você é gay. Não. De vez em quando você tem umas aventuras e tal. Não. Aqui na equipe tem um monte de gay. Eu sou puto se o cara quer mostrar uma coisa que não é. Eu sou muito autêntico, sabe? Eu sou gay. Não sou, juro por Deus, não sou. Mas se a gente fizer uma festinha, porque às vezes a gente começa uma festa e no meio da festa rola de tudo, né? Então se a gente tá numa festa, começa a rolar uma suruba, você vai ficar com frescura? Não. Você precisa entrar na brincadeira. Você usa droga? Não. Você usaria se precisasse? Não. Mas eu bebo, assim. Bebe? Eu bebo cerveja. Não, eu não gosto de trabalhar com o bêbado. Não, Dani. O bêbado faz merda, pra caramba, causa um acidente. Não, eu só bebo de sexta-feira e sábado. Eu não bebo de segunda, eu não bebo de terça-feira. Será que faz uma coisa engraçada aí? Faz uma coisa engraçada? Não sei se é uma coisa engraçada. A minha cara de sofrimento no acidente. Não, isso é deprimente. E você vai lá, ó, tá lá o estagiário gay. O que que você vai falar? Vamos ver o que tá no roteiro. Se for pra fazer alguma coisa que tá no roteiro, eu faço. Por exemplo, levanta a camisa e mostra o mamilo. Vamos lá, cara. O programa é comédia. E isso pra você é comédia? Não, do que tiver no roteiro. Foi só uma sacada que eu tive. Puta sacada, hein? Puta sacada. Porra, cara. Talvez com essa sacada, estagiário seja pouco, né? Talvez você mereça já ter seu próprio programa. Não, cara. Não. A puta sacada, é? Eu quero começar de baixo, Dani. Você acha que o SBT é começar por baixo? Não, eu quero começar de baixo como estagiário, cara. Começar no meu programa é começar por baixo? Não, não. Começar recebendo ordens, cara. Pra encerrar mesmo, seria legal você falar uma ideia engraçada aí. Tô calando isso, senhora. Mas isso não tem graça. Ah, tem. Isso é nojento. Pra quem tá assistindo, é engraçado. Não é, nojento. O que você achou disso aqui? Nada. Você gostou? Não. Eu tenho o meu, mas eu não... É maior? Não. Você tá contratado, parabéns. É, você tá contratado aí. Parabéns. Ei, você tá contratado, parabéns. Sério? Não, vem cá, você tá contratada. Parabéns. Não acredito. Não, sério? É, sério. Sério, Danilo? É, sério. Você tá chorando por quê? Eu tô feliz, não é? Você tá feliz? Ah, me dá um abraço. Ah, 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 ah.